50 senadores tiveram a ousadia de votar contra os trabalhadores do país. E para facilitar a vida, nós separamos esses senadores por seus estados respectivos. No Acre, votaram contra os trabalhadores o senador Gleidson Camelli, do PP, e Sérgio Petacão, do PSD. Em Alagoas, votou contra os trabalhadores Benedito de Lira, do PP. No Amapá, o nome do traidor é Davi Alcolumbre, do DEM. O povo do estado do Amazonas nunca mais deve votar em Omar Aziz, do PSD. Baianas e baianos nunca mais darão voto a Roberto Muniz, do PP. Os cearenses não reelegerão Tasso Gereissat, do PSDB, ao Senado Federal. E muito menos Eunício Oliveira, do PMDB, que presidiu toda essa palhaçada. No Distrito Federal, Cristóvão Boarque, do PPS. Já no Espírito Santo, Agno Malta, do PR. Rose de Freitas, do PMDB. E Ricardo Ferraço, do PSDB, traíram os trabalhadores. Em Goiás, os senadores que votaram contra o povo foram Ronaldo Caiado, do DEM, e Wilder de Moraes, do PP. No Maranhão, os três senadores votaram contra o povo brasileiro. Ou seja, você é maranhense. Se a pessoa já é senadora, não presta para receber o seu voto. Os senadores que traíram o povo foram Edson Lobão e João Alberto Souza, ambos do PMDB. E o senador Roberto Rocha, do PSB. O Mato Grosso vive a mesma situação. Os três senadores votaram pela destruição dos direitos das brasileiras e brasileiros. São eles, Cidinho Santos, do PR. José Medeiros, do PSD. E o Elton Fagundes, também do PR. No Mato Grosso do Sul, também não se salvou nenhum senador sequer. Os três traíram a população. Pedro Chaves, do PSC. Simone Teber e Valdemir Mota. Os dois do PMDB votaram contra você. Em Minas Gerais, os três senadores juntos não valem uma cibalena vencida. São eles, Aécio Neves, do PSDB. Antônio Nestazia, do PSDB. E Zezé Perrella, do PMDB. Já no estado do Pará, Jader Barbalho, do PMDB. E Flecha Ribeiro, do PSDB. Votaram contra os seus direitos. Por isso, essas desgraças nunca mais terão voto do povo. Paraíbanos, meus queridos. Aí da Paraíba também não se salvou ninguém. Ou seja, vocês não devem reeleger nenhum dos três senadores do estado. Pois os três querem mulheres grávidas trabalhando em local perigoso. São eles. Cássio Cunha Lima, do PSDB. José Maranhão. E Raimundo Lira. Ambos do PMDB. Os senadores pernambucanos que traíram vocês que votaram neles são. Armando Monteiro, do PTB. E Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, pelo amor de Deus, nunca mais votem em. Ciro Nogueira, do PP. E Eomano Ferrer, do PMDB. No Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, do PRB, traiu a classe trabalhadora. No Rio Grande do Norte, os senadores traírams são. Garibaldi Alves, do PMDB. E José Agriplino Maia, do DEM. No Rio Grande do Sul, por favor, nunca mais votem na senadora Ana Amélia, do PP. Nem em Lazier Martins, do PSD. Em Rondônia, votaram contra os trabalhadores e trabalhadoras dois senadores. Ivo Cassol, do PP. E Valdir Raup, do PMDB. Em Roraima, esse aqui não tem que ser eleito novamente nem para síndico. Nunca mais votem em Romero Jucá, do PMDB. Em Santa Catarina, os três senadores são traidores. São eles, Dalírio Beber e Paulo Bauer, do PSDB. E Dário Berger, do PMDB. E São Paulo vai renovar seu quadro de senadores. Afinal de contas, os três senadores de São Paulo votaram contra o povo trabalhador. Ayrton Sandoval e Marta Suplicy, do PMDB. E José Serra, do PSDB. Por fim, no Tocantins, os senadores terríveis que querem que a gente trabalhe feito escravo são Ataídes Oliveira, do PSDB. Vicentinho Alves, do PR. Compartilhe essa listinha para que todo mundo, de todos os estados, saiba com quem está lidando em 2018. E vamos fazer valer a máxima que foi espalhada aos quatro cantos do Brasil. Quem vota contra o povo, não terá o nosso voto.